Música Aconeceu, nada pensei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Resistir a larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olhando as suas lágrimas Quem mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o marato No lugar da tua vergonha eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o marato No lugar da tua vergonha eu vou te amar Filho eu vou te amar Glória a Deus Aleluia 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 a Deus Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Não pare, Ele está vendo Olhando as suas lágrimas E eu vou te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o marato No lugar da tua vergonha eu vou te amar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o marato No lugar da tua vergonha eu vou te amar Filho eu vou te amar Filho eu vou te amar Filho eu vou te amar Oh, filha A noite já passou A tua hora chegou Pega em tua rede Volte para Oh, filha eu vou te amar Nada te caro de parar Deus não negou o céu que eu me engano Eu sei que é difícil conseguir Quando o mundo te faltar Esse cenário vai mudar A do mar e o sol para matar Alguém do Brasil Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar O lugar é o poder doido Eu vou te amar Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te louvar Filho, eu vou te louvar Glória a todos 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 Obrigado.